Olá, eu sou Melissa Naranjo e eu sou uma Marvelete. Recentemente eu decidi que um vídeo só por semana não era o suficiente, eu não estava sofrendo bastante, então eu pensei, caro, os meus botões, por que eu não faço uma outra playlist quinzenal? Não é mesmo? Se você está chegando nesse canal por esse vídeo, existe outra playlist, tá? Aquela playlist tragédica, você vai lá também, que eu preciso o quê? De visualizações. E aí eu pensei, cá comigo, já faço vídeo semanal quase toda semana, sai vídeo, e se, e se eu resolvesse fazer mais uma playlist quinzenal falando sobre outro assunto? Aí eu entrei um problema, que é que outro assunto eu sei falar, né? Porque ou eu problematizo ou eu faço outra coisa da vida. E eu pensei que eu também tenho conhecimentos e gosto por mundo nerd. Então eu pensei, como é que eu posso unir essa busca eterna em problematizar as coisas, né? Do ponto de vista de uma drag queen, um homem gay que se veste de figuras femininas, para muito nerd. E aí a gente surge uma nova playlist, que é Nerd em Drag, que se tudo der certo, tem D&D aqui, bem RPGista, por que é disso que eu gosto, das coisas muito antigas, na época que a gente não tinha videogame, tinha que jogar a data na mesa. E pra começar, vamos fazer um apanhado sobre como está a questão da diversidade na Marvel. Eu sou uma grande fã da Marvel. Eu sou uma menina da Marvel. Eu sou uma Marvelete. Eu gosto muito da Marvel, tá? Não quer dizer que eu não gosto da DC. Eu só desprezo. Mentira! Eu gosto muito de algumas coisas da DC. Por exemplo, o universo místico da DC é ótimo. Mas isso não importa. Então eu sou uma pessoa que gosto muito da Marvel. Eu tenho uma relação com a Marvel há muito tempo. O Homem-Aranha é um dos meus heróis preferidos do planeta. Porque ele é loser, né? Agora que transformaram ele numa pessoa rica, não é mais o personagem preferido. Mas ele é loser, ele é nerd, ele fica com as pernas abertas. Muita coisa que eu me identifico, entendeu? Eu, como muito fã da Marvel, fiquei um pouco chocada, chateada e impressionada com os acontecimentos envolvendo os produtores da editora, né? Os editores da Marvel, numa reunião com os lojistas, né? Com os representantes das lojas que vendem AKKs lá dos Estados Unidos. A Marvel não está vendendo tanto quanto a DC. A DC está vendendo muito mais. E é a primeira vez em muito tempo que a DC está líder de vendas de AKKs no mercado norte-americano. E aí, os produtores e diretores da Marvel viraram e falaram para os lojistas. Parte disso é porque nós estamos apostando muito em diversidade, dizem os lojistas. Então, primeira coisa, vamos destrinchar esta fala. Numa reunião de diretores da Marvel com lojistas, os diretores da Marvel disseram para os lojistas que os lojistas reclamam para os diretores da Marvel que o problema é a diversidade. De novo. Os diretores da Marvel disseram para os lojistas que os lojistas acham alguma coisa que eles não disseram. Então, o que me parece é, os diretores da Marvel querem usar a diversidade nas revistas como um bode expiatório. E aí, eu achei isso tudo muito confuso, porque eu não tinha lido nada disso, de que a diversidade não estava vendendo na Marvel. Inclusive, tinha lido coisas muito diferentes. E aí, eu descobri, por exemplo, que a revista da Marvel que mais vende ultimamente é a revista do Pantera Negra. Que todo mundo sabe que faz parte de uma minoria, porque afinal de contas ele é negro. A Pantera Negra é negro. E é um homem negro da África. E ele está numa revista com quatro pessoas negras. Então, tem alguma coisa errada com esse argumento do diretor. Fora isso, o personagem mais relevante da Marvel atual é a Miss Marvel. Uma menina muçulmana. Então, aparentemente, essa desculpinha aí não cola, não é? Mesmo os diretores da Marvel vão tomar seus respectivos cursos. Então, vamos pensar aqui comigo. Por que diretores da Marvel resolveram usar a diversidade como um bode expiatório? Contra os lojistas, como na verdade os lojistas não são dessa opinião. Os lojistas estão achando ótimo que tem diversidade, porque é o que está vendendo. Os que mais vendem são a diversidade. Primeiro, colocar a culpa na diversidade tira um pouco a responsabilidade da própria Marvel. Porque a diversidade é uma coisa intangível. É um construto social. Ah, a diversidade é culpada. É como quem diz, tipo, ah, os marcianos estão roubando vacas. É uma coisa que eu não consigo pegar, entendeu? Não é palpável. E o que essa acusação da diversidade está escondendo? Está escondendo a descaracterização dos personagens da Marvel, não é? O Homem-Aranha não é mais um loser, ele é um empresário. Não é? Por quê? Não sei. O Capitão América agora é da Hydra. Por quê? Também não sei. O Hulk agora é o Amadeus Show, que era um dos personagens mais legais da Marvel recente, porque ele não tinha super força. Ele tinha um super cérebro matemático. E era esse o super poder dele que fazia coisas com seu super cérebro matemático. E aí alguém pega esse personagem super interessante e transforma ele num Hulk asiático. Pode dizer que o Hulk adora a diversidade, porque ele é asiático. Pode dar certo uma merda dessa? Claro que não. Não pode dar certo, porque eu descaracterizo um personagem super interessante, porque, ai não, asiáticos bons em matemática são estereótipos. Ok, tudo bem, isso é um estereótipo, eu não vou negar. Porém, é um estereótipo de um personagem muito mais interessante do que um Hulk. Então eu pego esses personagens que têm uma identidade muito marcada, eu desfaço essa identidade, crio figuras parecidas com eles da diversidade, um Homem-Aranha Negro, uma Capitã América, um Homem de Ferro Mulher Maravilhosa, que é a Ironheart, maravilhosa, Riri Williams, te amo, é esse dois. Eu pego esses personagens e descaracterizo, né? Eu pego os antigos sumo com eles, se eles virarem qualquer coisa, e faço versões novas deles da diversidade, e eu coloco a culpa na diversidade, quando na verdade a culpa é que você está descaracterizando os personagens. Por que eu preciso criar um Hulk asiático? Por que eu não posso continuar com o Hulk e fazer outro personagem? E por um acaso é asiático, né? Que das várias coisas que ele faz da vida, uma delas é ser de família asiática. Que é aí que está a vitória da Miss Marvel sobre todas as outras tentativas de fazer um personagem de diversidade na Marvel. Ela, por um acaso, é muçulmana. E isso atravessa a vida dela, tanto quanto se ela não fosse muçulmana. Ela não é interessante porque ela é uma heroína muçulmana. Ela é interessante porque ela é uma heroína jovem, mulher e muçulmana. São várias coisinhas, sabe? Ela derrota o inimigo e para e vai rezar pra América. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas da diversidade tenham suas particularidades representadas, mas continuem sendo super-heróis. Como todos os outros super-heróis foram. O mais interessante é que a Miss Marvel é uma personagem com uma família inteira. Pai, mãe, irmão, todo mundo se ama, né? Quantos super-heróis tem família que você conhece? Você tem um trauma, né? O time morreu, a pessoa ficou congelada no gelo, ela tá com a doença terminal, umas coisas assim muito doidas. Poucos são os personagens que, tipo, estão aí de boa com a vida, sabe? Eles não estão deprimidos, eles só estão enfrentando o mundo. Porque o mundo já é muito cruel sem você precisar passar por traumas. Não precisa passar por traumas pra ver como o mundo tá uma merda. Você pode ser um super-herói só observando como é que a situação tá podre. Então, resumindo, a Marvel pega e coloca culpa da baixa de vendas na diversidade para os lojistas, quando os próprios lojistas não acham isso. E vira notícia, não é mesmo? Até a gente tem que se retratar depois. Tudo isso num momento político muito curioso, onde o Trump é presidente dos Estados Unidos. Então, eu acho inocente a gente pensar que essas acusações contra a diversidade são gratuitas. Na verdade, isso parece pra mim que sou muito paranoica, não é mesmo? Sofrei de uns probleminhas de paranoia. Parece pra mim completamente plausível que eles estão tentando recuperar os fãs mais conservadores a partir do momento que a gente observa que Trump é presidente dos Estados Unidos, que ele se elegeu com o discurso conservador. Se ele se elegeu com o discurso conservador, quer dizer que pessoas conservadoras existem em grande quantidade, vamos comprar revista. se elas se identificarem com seus pensamentos conservadores em relação àquela editora. Ele tem que ficar de olhinho aberto, não se deixar enganar por essas falácias que as empresas podem fazer e continuar apostando sim que a diversidade é a nova sensação do mundo pop, porque afinal de contas nós estamos aqui. Então, como diz a Pitty, bicha nenhuma vai voltar pro armário, preto nenhum vai voltar pra senzala, mulher nenhuma vai voltar pra cozinha. Acostume-se com isso e compre revistas. Quero saber qual menino gay que não amava o Homem-Aranha pulando as pernas abertas só de malha por aí. Duvido! Duvido se você é bicha dos anos 90. Eu aposto, eu danço aula no meio da Avenida Brasil se você é uma bicha dos anos 90 que não achava o Homem-Aranha com as pernas abertas de colã maravilhoso. Tá? Duvido, duvido. Tá pra nascer esse biado. Tá pra nascer esse biado.